Fala galera do meu canal, aqui quem me fala é o Rafa Sarfa e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de Fortnite. Hoje eu vou trazer um direto do cofre para vocês, é um modo muito legal e no vídeo passado eu disse como você consegue pegar o Aquaman. Primeiro de tudo você tem como completar todas as missões dele e a última eu falei no meu vídeo passado, então bora para o vídeo. E nesse vídeo eu vou cair com um do aleatório, eu não vou falar com ele, mas eu vou cair com um do aleatório e vamos ver o que que dá. Então bora para o vídeo, se inscreve no canal, fora! Então gente, estamos aqui no ônibus de batalha, cair com um do aleatório, ele quer cair fontes. Vou marcar cordilheira, eu acho que é melhor. Eu vou ir com um do aleatório, parece que ele vai para a fonte, então eu também vou para fontes salgadas. Se a gente morrer, a gente faz mais uma partida, porque está caindo muita gente. Eu vou ver de cair para essa casa aqui, porque está caindo mais muita gente mesmo. Eu já tenho na maioria certeza que o meu do vai morrer. Eu já tenho a grande certeza disso. Então vamos abrir aqui. Glupe, glupe. Uma pessoa... Está de brincadeira com a minha cara. Eu caio, nem peguei a arma ainda, o meu doza morre. Eu acho que eu vou ter que estartar mais uma partida, gente. Estou indo para fontes... Ih, ele quitou. Ok, bora tentar ganhar essa partida sozinho mesmo. Aqui, se eu não me lembro, tem um baú de capanga. E a gente já pode pegar um lootzinho. Se tiver. Era o pratão aqui. Ok. Ok. Eu não estou muito bem de loot. Mas só bora. Bora tentar matar todo mundo. Usaram fenda e eu não gosto quando usam fenda. Mas então bora para a treta. Eu queria ter um... 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 Isso aí, normal. Matei primeiro. Vai ser meio difícil. Porque eu também estou sem material. Matei, boa. Estou muito mal de vida. Tô muito mal de vida. Tô muito mal de vida. Tô muito mal de vida. Vamos mais para mais uma partida. Que não deu muito certo. O que eu queria fazer. Também jogar um duo versus solo. Com eu que não sou tão boa assim no jogo. Eu tenho manho. Eu tenho manho. Eu jogo. Mas não sou muito bem. Então é meio difícil. Mas como vocês viram ontem. Saiu o vídeo do Aquaman que chegou. Se vocês não viram. Só clicar no... No... Em uma bolinha que está escrito. Rafa Sarfa. Você vai direto para o meu canal. Aí já tem inscrever-se. Clica lá. Se inscreve. Deixa o like. E... Com isso. Você ajuda muito o canal a subir. E ficar cada vez melhor. E... Se você quer que eu traga alguma outra coisa para o canal. Como... Solo Rush Squad. Ou um jogo mobile. Comenta aí embaixo. Que aí talvez pode vir o... O jogo que você quer. Então a gente caiu com um curvo. Vou marcar a cordilheira de novo. Ele caiu. E parece que está indo junto comigo para a cordilheira. Então bora ir para a cordilheira. Caiu umas pessoas na cordilheira. Mas... Eu vou cair nessas casinhas aqui. Que tem do lado da cordilheira. Eu não vou cair em si. Na cordilheira. Que minha tática é essa. Cair aqui. Perto da... Cidade da cordilheira. Pegar um lootzinho. E ir para a cordilheira. Mas ó. Aqui ó. Eu já pego uma escopeta. Um vira-vira. E já faz uma diferença imensa. E gente. Eu vou pedir mais uma vez. Se inscreve. Você não vai gastar nenhum segundo da sua vida. E... Isso ajuda muito o canal a crescer. E vocês não sabem quanto ajuda. Se inscrevendo no canal. Vocês não sabem. Eu acho que vocês não sabem. Quanto importa se inscrever no canal. Se você gosta do canal. Se você gosta do canal. Tá com muita pouca vida. Me engana muito a pena. Ai vou morrer. Tá sem munição. Tá sem munição. Tava sem munição. Mas de novo eu peço pra você. Se inscreve. Você não vai gastar nenhum segundo da sua vida. E ajuda muito o canal a crescer. Muito mesmo. Então por favor se inscreve. Deixa o like. Também vai no canal do JG Mundi. Pra bater a meta de 40 inscritos pro canal dele. Que ele tá quase chegando. Também ajuda o meu canal a bater 60 inscritos. Até o fim desse ano. Então você não gasta nem o titico do seu tempo. Ajudando o canal muito. Vocês nem sabem quanto ajuda se inscrevendo no canal. Então eu peço se inscreva. E se você quer que eu traga outro vídeo no canal. Alguma coisa assim. É só comentar aqui embaixo. Comenta se você quer que eu traga mais Brown Stars. Ou outros jogos. Clash Royale. Quer que eu traga de novo. Que eu comecei a trazer Clash Royale. E não trago mais. Então se vocês quiserem que eu continue. Trazendo Clash Royale. É só comentar. Vambora né. Então. Vou cair aqui. Vamos ver se a nossa dupla. Ajuda a gente. Cair. Cadê aquele posto? Aqui ó. Acho que é uma boa escolha. Ela quer cair com a gente. Muito bom. Gente. Fique ligado nos próximos dias. Dia 21 de julho de 2020. Que os carros vão chegar no jogo. E quando eles chegarem. Eu já vou trazer o vídeo direto pra vocês. Vou tentar trazer o vídeo mais rápido. Possível. Possível. Pra vocês. Dos carros. Dos carros. E da nova atualização. Que talvez chegue a Atlântida no dia. No máximo vai chegar lá. Então. Tem muita chance de chegar. Se chegar. Vai estar no meu canal. Entra no meu canal. Que já vai ter o vídeo. Se chegar os carros. Se sair um novo vídeo. Vai ser falando sobre os carros. Então. É. Você não. Tira um segundo da sua vida. Se inscrevendo no canal. E assistindo os vídeos. Isso só. E. Eu trago muito conteúdo. Cada dia. Eu trago um. Tento trazer vídeo. Se às vezes não dá. É porque. Não deu tempo. Pra trazer o vídeo. Se eu demorar um pouquinho. Pra soltar vídeo. É porque. Não tá dando tempo. Pra fazer vídeo. Todo dia. Então. Me desculpa. Se vocês querem mais vídeo no canal. Comenta. Que aí eu vou saber. Aí sim. Se vocês comentarem muito. Muito. Muito mesmo. Talvez eu traga mais vídeo. Se vocês comentarem muito mesmo. Se vocês comentarem assim. Rafa. Traz mais vídeo. Porque se não traz vídeo. É muito tempo. Eu quero ver um pouquinho de vídeo. Traz aí um pouquinho de vídeo. Aqui tem um xizinho azul. Já vamos pegar. Então se vocês querem que eu traga mais vídeos. Pra vocês. Comenta. Mais nada. Não faz nada. Se eu não tenho mais nada pra fazer. Comenta e deixa o like. Se inscreve no canal. Se eu ver que esse vídeo bater. 20 views. Em dois dias. Em dois dias. Eu trago. Um dois. Quer dizer. Vamos diminuir um pouquinho de tempo. Se bater. 20 views. Se você compartilhar. Se você compartilhar. Pra todo mundo. O vídeo. Bater 20 views. Em um dia. Em um dia. Assim mesmo. Quando der um dia. Bater por aí. Mais 20 views. Até. 15 views. Eu trago mais dois vídeos. Amanhã. Se bater 20. De 20 views. Até amanhã. Então. Ó. Já vai indo. Que se vocês ajudarem. Também se inscrevendo no canal. Se vocês. Ó. Se vocês baterem a meta. Também de. 40 inscritos. Até mês que vem. Eu tento trazer. Um vídeo por dia. Ok. Então. É com vocês. É só comentar. A menina. Eu acho que ficou braba. Hein. Ficou braba. Ah. Mas também. Vai se inscrevendo. Se também bater por aí. Meta de 15 likes. Sei que é muito grande. Mas tipo. 15 likes. Eu trago. Vários vídeos. Eu sei que eu tô trazendo pouco vídeo. Mas se vocês. Falarem. Que estão gostando do conteúdo. Eu trago. Um vídeo. Por semana. Quer dizer. Um. Vou trazer. Como. Eu tô agora. Um pouquinho. Mais. Ah. Menos. Coisas. Então. Se vocês fazerem. Esse vídeo. Baterem. Quinze likes. E vinte views. E o canal. Pelo menos. Subir. Dois. Um inscrito. Eu. Eu. Eu vou trazer. Um vídeo. A cada dia. Dessa semana. Se vocês. Baterem mais. Eu trago. Por duas semanas. Ok. Eu conto. Com vocês. Tô com essa metralhadora. Leve. Acho que ela vai fazer. Mas eu vou levar. Uma subzinha. Mesmo assim. Então vou arrumar meu loot. Que eu não consigo jogar. Com um loot diferente. E daqui a pouco. O nível. Da água. Abaixo. Que é amanhã. Amanhã. Fique. Fique ligado no canal. Vai sair mais um vídeo. Falando. Sobre o nível da água. É um vídeo bônus. Então não fique preocupado. Se amanhã. Amanhã. Vai sair um vídeo. Se não sair. No máximo. Até. No máximo. Até. Domingo. Domingo. Já vai sair mais um vídeo. Mas se vocês quiserem mais vídeos. A gente vai ficar com 21 inscritos. A gente vai ficar com 21 inscritos. A gente vai ficar com 21 inscritos. E eu odeio quando as pessoas ficam usando isso. Se você não sabe do que que eu tô falando. Falando que é isso. É fenda. Elas parecem lá em cima. Elas parecem lá em cima. Então lá de cima as pessoas podem nos ver e tentar nos matar. Mas nem já tá ficando. Era pra já ter uns 13 vivos. Ai forte a forte. Ai forte a forte. Eu vou deixar isso mesmo. Forte a forte. Gente. Eu quero muito mostrar pra vocês. Eu vou usar nesse vídeo o forte a forte. Quero muito mostrar pra vocês o forte a forte. Eu quero muito mostrar pra vocês o forte a forte. O forte a forte é muito top. Não bate, mano. Eu odeio quando as pessoas fazem isso. Ó. Forte a forte. Pronto. Ai. Tem cara lá em cima. Tá muito miado. Mas eu também tô com pouca vida. O cara tem uma coisa que a gente não tem. Que é cura. A gente não tem cura. Ó. Vou refazer o forte a forte. A gente não tem cura. A gente não tem cura. Isso é um negócio muito ruim. Ele vai ser obrigado a descer. Que a cacephizone tá chegando. O cara tá de muito. Ai. Morri. Me cura. Me cura. Me cura. Me cura. Me cura. Morreu. Me cura. Morreu. Morreu na trap. Essa menina é boa, hein. Morreu. Bem na trap. Eu vou levar o vira-vira. Vou levar também essa combat melhorzinha. Agora eu só vou ir pra safe. Vou usar a fogueirinha ali. Pra ver se eu consigo um pouquinho de vida. Só pra não ficar tão mal assim de vida. E lá na safe eu uso o vira-vira. Eu não tenho madeira pra alimentar. Então eu não vou ficar com tanta vida assim, não. Por que ela? Só vamos. Só vamos pra safe. Eu não entendi o que ela quis fazer. O único problema é que a safe zone fechou muito longe. A gente vai precisar de alguma lancha. Ai. Suco glupe. Isso salvou minha vida. Pra nada bug bug. Eu vou jogar em mim. Que eu ando mais rápido. Vou ir jogando em mim. Que eu ando mais rápido. Ai, uma lancha normalzinha assim. Me salvou minha vida. Eu vou pegar essa lancha. Quem dizer que não... Tá mentindo. Eu vou pegar essa lancha assim. Peguei. Peguei. Peguei a lancha. Entra na... Morri. 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 Agora a menina que tá mal de vida. Ela jogou a granada bug bug nela. Meu Deus do céu. Que ideia mais turca. Mas vai morrer. Morreu. Gente, tomara que vocês tenham gostado desse vídeo. Meta de 15 likes. Se inscreve no canal. E meta de 20 views. Para eu trazer mais um. Então estou dando-me um tchau e...